Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes, com muita alegria, não é que, bom, e quando eu falo em alegria é como se fosse uma expressão inadequada, né, por saber que não é possível ter exatamente alegria diante de uma realidade tão sofrida como a que a gente vem vivendo nesses últimos meses no Brasil, mas falar em alegria é também um gesto, né, de resistência, porque a gente sabe que nada mais incomoda do que a alegria a quem tem a morte como meta de vida, né. Bom, então, estamos aqui dando sequência ao Encontros com Mulheres de Cinema, que é uma série de palestras com autoras de Mulheres de Cinema, um livro que eu tive o grande prazer de organizar em 2019, contando com autoras e autores admiráveis. O livro foi publicado no Rio de Janeiro pela editora Numa. Esses encontros são uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa documentário e fronteiras e do programa de pós-graduação em cinema e audiovisual PPG Cine da Universidade Federal Fluminense. Hoje, com muita honra, recebemos a pesquisadora Clarice Alvarenga, que vai falar sobre o seu capítulo escrito para o livro que se intitula O Caminho do Retorno, o cinema feito pelas cineastas ameríndias. Clarice Alvarenga é professora da Faculdade de Educação da UFMG, doutora em comunicação social, também pela UFMG, e pós-doutora pelo PPG-AAS, do Museu Nacional da UFRJ. É autora do livro Da Cena do Contato ao Inacabamento da História, publicado em 2017, e também Clarice é cineasta, dirigiu, dentre outros filmes, como ela dirigiu O De Casa, que é um filme de 2007, e Homem-Peixe, de 2017. Clarice, muito obrigada. Deixa eu colocar você aqui. Muito obrigada por você ter vindo hoje aqui, você que tem essa pesquisa. Você que pesquisa o cinema indígena, indigenista, há tantos anos, desde pelo menos o seu mestrado, que eu não falei aqui, mas ele foi realizado no Multimeios na Unicamp, não é? E nesse texto para o livro Mulheres de Cinema, você direciona as suas análises a três filmes realizados por mulheres, dois do Brasil e um dos Estados Unidos, e que nos dão esses filmes importantes pistas, me parece, para um percurso metodológico nesse tipo de pesquisa, a partir de dois termos-chave que você traz. O contato, que é essa aproximação entre indígenas e brancos, e o retorno, que é, grosso modo, a volta às suas aldeias, das mulheres que em algum momento saíram para morar em outros lugares. Bom, você terá todo o tempo aqui para me corrigir em alguma imprecisão que eu tenha feito aqui ao falar isso. E antes de passar a palavra para você, eu queria só dedicar, então, essa conversa que a gente vai ter aqui agora, a luta dos povos indígenas no Brasil, que é essa luta de 500 anos pelo direito de existir. Então, Clarice, a palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Carla, é uma alegria minha estar aqui com você hoje. Queria te agradecer muito pelo convite, tanto para escrever o capítulo do livro, quanto para a gente ter essa conversa aqui hoje, que para mim também é uma oportunidade para a gente dialogar sobre esse assunto que me interessa tanto. Então, queria chamar a atenção para a importância dessa publicação e para a sua trajetória como mulher cineasta educadora e também pela contribuição que você tem dado ao nosso campo do cinema ao editar esses livros que reúnem mulheres, que estão pensando o cinema feito pelas mulheres. Enfim, eu acho que esses trabalhos são extremamente importantes para o nosso campo, porque eles tornam o nosso campo mais equânime e mais diverso também. Então, acho que esses trabalhos têm sido fundamentais para a gente se repensar e repensar o cinema. E queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer a Luísa Elvira Belaunde, professora do Museu Nacional, que supervisionou essa pesquisa que eu fiz no ano de 2018 e 2019, lá no museu. E a Luísa é uma inspiração também muito importante para esse trabalho, pela trajetória dela, como uma mulher que sempre esteve pesquisando com outras mulheres indígenas, escutando essas mulheres e observando essas mulheres e pensando junto com essas mulheres. Então, eu queria pontuar isso também. Esse trabalho, então, é um trabalho que é fruto dessa pesquisa, apesar dele estar articulado com a minha trajetória também. Eu queria começar essa fala chamando a atenção para o título desse capítulo, o caminho do retorno. Em que sentido que esse retorno está colocado? E aí, eu queria dizer que a gente está vivendo hoje um momento na nossa sociedade em que a gente percebe um jogo de uma disputa entre duas forças, que uma delas está comprometida com a fabricação da morte e a outra que está comprometida com a fabricação da vida. E esse cinema feito pelas mulheres ameríndias, ele está totalmente dentro, está no meio dessa possibilidade da fabricação da vida. Eu vou, ao longo da minha fala, levantar alguns elementos que articulam a presença dessas mulheres com o uso da câmera e a relação delas, por meio da câmera, com a terra, com o território onde elas estão vivendo. Então, essa possibilidade de um retorno aí é uma possibilidade de retorno a esse território, uma possibilidade de retorno a uma relação com a terra, que é algo fundamental para a gente ter alguma perspectiva de continuidade de fabricação da vida. E os povos indígenas, eles sabem fazer isso como ninguém. A gente tem muito o que aprender com eles. E, recentemente, a gente tem podido aprender com as mulheres indígenas que têm realizado filmes em que a gente pode ter acesso a esse tipo de percepção que faz com que a gente se compreenda como parte de um universo do qual fazem parte muitas formas de vida com as quais a gente pode estabelecer relações. Então, eu queria começar falando sobre esse retorno. Então, dizendo que esse retorno ele está sendo compreendido aqui como um retorno positivo, uma possibilidade de futuro. O caminho do retorno é exatamente essa perspectiva de futuro por meio dessa volta ao território, dessa volta a um passado da ancestralidade e das nossas relações com a história. Então, eu queria, a partir daí, trazer, eu vou trazer algumas imagens para a gente poder entender um pouco que, na verdade, as mulheres indígenas elas sempre estiveram elas sempre estiveram numa relação com o cinema. Não é um fato recente o fato das mulheres indígenas aparecerem no cinema. Desde o cinema silencioso, do cinema dos primeiros tempos, que as mulheres elas foram filmadas. Então, nesse sentido, a gente vai fazer um retorno a essas imagens, mas um retorno exatamente para a gente mostrar a diferença dessa situação primeira, dessa representação da mulher, em relação à situação que a gente tem hoje que as próprias mulheres, elas estão com a câmera na mão realizando seus próprios filmes. Então, eu vou só compartilhar com vocês aqui algumas imagens. vocês estão enxergando essa imagem que eu estou mostrando? Estamos sim, Clarice. Está tudo certo. Então, eu reuni aqui algumas imagens exatamente para a gente poder ter essa dimensão da presença das mulheres no cinema. E a primeira imagem que eu trago aqui é uma imagem do filme Ao Redor do Brasil, do Major Thomas Reis, que foi realizada em 1932. E, para quem assistiu o filme, é um filme que ele procura exatamente mostrar os índios selvagens dentro da floresta. Então, essa primeira imagem ela dá a ver essa situação. E aí, em seguida, o filme começa a apresentar a atuação dos militares que estavam naquele momento interessados em integrar os índios ao Estado Nacional. Então, o filme foi feito exatamente para mostrar essa proposta, essa atuação do Estado e dos militares sobre o território indígena, que se pretendia integrar ao território nacional, e sobre os corpos dos indígenas que viviam nesses territórios. Então, uma das ações que esse filme chama atenção é exatamente a ação de vestir os povos indígenas, de cobrir os corpos deles. Então, se no primeiro momento o filme mostra os indígenas integrados à natureza, integrados ao seu território, logo em seguida o filme vai fazer esse movimento de mostrar aos militares tem um militar vestido de farda colocando a roupa num indígena e logo em seguida ele coloca a roupa também nessa mulher que está do lado direito e é feita uma pose para a câmera em que é mostrado esse casal vestido diante da câmera. E aí logo em seguida o filme coloca duas cartelas que parecem querer explicar uma espécie de inadequação desses corpos indígenas à roupa que estava sendo colocada sobre eles porque essa roupa não é colocada facilmente. Então, eles colocam uma cartela que diz o seguinte as mulheres também foram vestidas com roupas para homens embora muito justas elas ficaram contentes com essas roupas e para completar no final eles inserem mais uma cartela com o seguinte comentário há aqui índios das diversas tribos do Corizevo hoje eles já estão em contato com o posto de Simões Lopes e em breve teremos mais esses trabalhadores no convívio de nossa sociedade então essa sequência que eu pincei do filme ao redor do Brasil ela dá a ver essa proposta de integração e que visava exatamente integrar o território indígena ao território nacional e fazer com que esses corpos que habitavam esses territórios se tornassem trabalhadores os homens e as mulheres e aí enfim a partir dessa proposta a gente pode pensar com a Célia Chacrabá que é uma ativista e pensadora Chacrabá educadora com a qual eu tenho uma afinidade muito grande com a qual eu dialogo muito a Célia ela fala que a iniciativa de trajar os povos indígenas está relacionada com uma concepção ultrajante porque quando você veste uma roupa impõe uma roupa você está impondo uma aparência né impondo uma determinada representação que não leva em conta esses corpos e nem a possibilidade desses corpos eles estabelecerem uma relação com o território então você corta né o vínculo que esses corpos eles tinham com os territórios né exatamente para facilitar esse processo né de invasão de conquista e de expropriação né que a gente sabe que ele é histórico e atual então a Célia vai chamar atenção para o fato das mulheres né retomarem né mais uma ideia mais uma vez essa ideia do retorno né mas elas retomarem o que ela chama de trajes história né ao invés de retornar ao invés de aceitarem a roupa elas e o traje né elas retomarem as trajes histórias que é exatamente a possibilidade de você fazer com que o seu corpo né de mulher indígena ele possa estar inscrito né pelas narrativas pelas histórias e pela relação que esse corpo tem com o território né então a Célia ela vai contar que por exemplo quando ela tinha o corpo dela pintado de genipapo vocês devem saber que o genipapo é uma fruta né que ela é ela é transformada numa tinta que é usada para pintar os corpos então nos momentos em que né o pajé pintava o corpo dela era exatamente esse momento em que ela se sentia conectada com esse território né e que essa traje que ela estava com o corpo ali coberto por essa traje de história então eu acho que essa ideia né da traje de história a gente vai tentar falar um pouco sobre isso e tentar pensar um pouco né depois como que a câmera ela pode funcionar assim como por exemplo o genipapo é esse artefato né que faz com que os corpos se conectem ao espaço ao território a terra a gente tentar pensar como que a câmera pode ser esse artefato que também promove essa interação entre o corpo da mulher e esse espaço do território né então eu vou eu vou fazer uma breve citação aqui da Célia porque tem muito a ver com essa ideia que eu estou propondo né de de leitura desses filmes realizados pelas mulheres indígenas e ela vai dizer o seguinte mais importante do que calçar os primeiros sapatos para transitar entre o chão da aldeia e o chão do mundo é reaprender a regressar e se descalçar ao regressar é necessário deixar os pés tocar o chão que reconecta com o nosso lugar de pertença pois certamente naqueles sapatos que você usou para percorrer o mundo já não caberão os pés coletivos e só no chão do território caberão todos os pés e os corpos com seu movimentar então eu acho essa fala assim muito muito bonita assim porque ela está propondo exatamente né que é a gente volte a nossa atenção para esse gesto do descalçar né do descalçar para deixar com que os pés toquem o chão para que esse vínculo com o território ele se refaça né então é não 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 é necessário dizer que isso não impede que seja colocado um sapato e que né se possa sair das aldeias mas é o o o o que a gente está querendo propor é exatamente a possibilidade de retornar a esse chão do território retornar a esse lugar de pertença né como ela diz tá então é isso é muito interessante assim a gente pode aprender isso com os povos indígenas que historicamente eles sempre foram né aqueles que resistiram a um direcionamento linear da história né como se a história ela caminhasse sempre em linha reta rumo ao desenvolvimento ao progresso né e a gente sabe que essa perspectiva é uma perspectiva que tem trazido exatamente a destruição né do do ambiente da natureza e da vida né em última instância em primeira em última instância da vida então essa possibilidade né de retorno né que os povos indígenas eles eles sempre experimentaram né talvez seja algo que a gente tenha que a gente possa pensar para pensar a relação do cinema né com essas mulheres então eu vou fazer uma breve citação aqui de um trecho de uma de uma fala que eu retirei da dissertação do Roberto Romero que é um antropólogo ligado ao cinema indígena especialmente ao cinema indígena machacali né tendo inclusive dirigido filmes com Sueli e Isael e acompanhado todo esse processo né dos machacali com o cinema muito de perto ele vai dizer como vou citar tá como resumia o engenheiro siciliano Abel de Almeida sobre os índios do Rio Doce mansos sim quando lhes dão roupas e eles vestem mas quando entram de novo na mata e despen tornam-se bravos como dantes então ele está fazendo uma citação aqui né e que tem muito a ver né com essa inconstância da alma selvagem né como o Eduardo Viveiros de Castro vai falar porque os os povos indígenas eles sempre transitaram mas sempre voltaram né pro território e pra terra e esse cinema ele vai nos mostrar essa possibilidade de encontrar também né esse caminho é eu eu queria só antes de avançar trazer uma fala da 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 Nain Terena que é uma 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 realizadora indígena e curadora né ela curou uma exposição que esteve em cartaz até recentemente na Pinacoteca de São Paulo de arte indígena a Nain ela tem uma uma pesquisa de doutorado sobre o uso do cinema nas escolas indígenas da aldeia onde onde ela vive e ela escreveu um texto por um catálogo da mostra Amotara olhares das mulheres indígenas que foi uma mostra que rolou agora recentemente em março e que apresentou um conjunto de 33 filmes realizados por mulheres indígenas já numa numa chave né muito interessante porque muito diversa e muito profícua né então a Nain ela escreveu nesse catálogo da Amotara o seguinte é a presença do corpo feminino no audiovisual tem longa data porém esse corpo é representado a partir da objetificação do ser mulher indígena inspirado quase sempre na criação de estereótipos a partir da visão romantizada delas a contribuição que a mídia de massa as produções cinematográficas e demais produtos comunicacionais que se colocam a falar da mulher indígena trazem ao público em geral em sua maioria exotiza e erotiza a figura dessas mulheres a forte imagem de iracema por exemplo torna as personagens indígenas a corporificação das beldades que se aproximam da perfeição física de um mundo pautado na beleza de corpos magros com alguns contornos que trazem ao imaginário a ideação da indígena padrão além da confusão entre a docilidade e a submissão tais construções históricas promoveram narrativas errôneas e perigosas desconsideram as diversidades e objetificam o corpo da mulher indígena como sendo artefato de prazer e desejo de um Brasil colonizado nessa perspectiva vemos então a livre ação da posse do domínio desses corpos e o avanço sobre eles então essa fala da Nain ela é muito certeira né ao apontar o vínculo entre a colonização e o corpo da mulher né e as representações que foram produzidas historicamente sobre esse corpo né ela não está se referindo a essa imagem que vocês estão vendo ela está se referindo a uma representação idealizada da mulher indígena como né mais próxima dessa imagem aqui né da mulher indígena selvagem e tal então eu queria trazer essa fala da Nain um pouco porque essas representações que foram realizadas historicamente né dentro do cinema para essas mulheres elas incomodam muito essas mulheres né porque elas 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 são como se fossem essas roupas aqui né que é colocam uma espécie de engessamento nesse corpo que impedem que esse corpo ele se vincule com o território né então eu queria trazer essas imagens e a partir daí bom essa é a Célia Chacriabá né que eu trouxe para vocês aquela citação dela e enfim a Célia ela tem uma 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 ideia como a Carla falou no início eu eu fiz uma pesquisa de doutorado no PPGcom da UFMG orientada pelo André Brasil e com contando com a coorientação da Cláudia Mesquita em que a gente pesquisou os filmes de contato aquilo que eu chamei de filmes de contato né e e nesses filmes de contato é em geral as mulheres não aparecem no primeiro momento as mulheres não aparecem na cena do contato elas aparecem depois né elas aparecem quando o contato já foi estabelecido né o contato entre indígenas e não indígenas na maior parte das vezes então é eu recentemente lendo um outro texto da Célia Chacriabá que ela escreveu por uma exposição chamada Mundos Indígenas que esteve em cartaz no no espaço do conhecimento que é um museu da UFMG né ela escreveu um texto que de certa forma é explica um pouco por que que essas mulheres elas não estavam presentes na situação do contato e o que que elas estavam fazendo né e isso que elas estavam fazendo né é exatamente o lugar em que esse cinema mais contemporâneo ele vai se colocar que é dentro da aldeia no centro da aldeia né como um pilar como um 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 ela vai dizer que na verdade eu vou fazer uma uma citação literal pra vocês compreenderem um pouco melhor tá ela diz o seguinte no texto dela pra esse catálogo da exposição Mundos Indígenas perguntei a ti Inês e a dona Elisa que era mulher de Rosalino que morreu na luta pelo território e a dona Nena que também perdeu o marido na época como era a contribuição das mulheres antigamente na luta do território e elas falavam assim minha filha a gente quase não contribuía nada não porque meu marido era liderança saia nessa labuta e a única coisa que a gente fazia era dar de comer aos filhos plantar grandes braçadas de roça aí a Célia disse eu fiquei escutando e eram repetidas essas narrativas e a última falou o seguinte na verdade era plantar grande braçada de roça e sustentar a cultura minha filha segurar a cultura aí a Célia vai dizer fui relaborando que as mulheres de Chacriabá não apenas pilavam comida para dar de comer aos filhos elas sempre foram um pilar muito forte que sustentava a cultura então a comida que pisava no pilão não era apenas a comida para encher a barriga era uma comida que sustentava a cultura Chacriabá também né então a Célia ela vai de alguma forma né trazer para nós uma explicação em relação a ao lugar né que essas mulheres elas estavam durante esse momento em que os homens eles entravam em contato com os não indígenas e inclusive elas perdiam seus maridos enfim né viveram situações muito difíceis nesse momento né mas elas estavam ali né sustentando aquela cultura e de algum modo essas mulheres que estão com a câmera hoje elas têm essa essa possibilidade de também né fazer um movimento similar usando a câmera tá por isso que eu estou trazendo essas imagens então só para a gente poder compreender um pouco mais essas passagens né desses momentos em que essas mulheres foram representadas foram filmadas por que elas apareceram por que que elas apareceram dessa maneira vestidas né por que que elas apareceram daquela forma como selvagens erotizadas exotizadas por que que elas não apareceram também em outras situações como essa situação do contato e e aí eu quero trazer é uma outra experiência para dizer de como que foi difícil para os cineastas né que que filmaram essas situações aí de contato com os povos indígenas de acessar essa relação com as mulheres o Adrian Cowell que foi um cineasta inglês que viveu no Brasil durante muito tempo ele ele filmou durante 50 anos no Brasil e na década de 80 ele fez uma série muito importante chamada A Era da Destruição A Década da Destruição perdão e aí o Adrian Cowell ele fez um filme chamado Na Trilha dos Uruê Uau Uau em 1990 logo após né essa série que foi uma série que circulou muito e que chamou muita atenção para as questões ambientais e climáticas no mundo todo ele 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 filmou na trilha dos Uruê Uau Uau motivado por uma situação que tinha acontecido a um a um seringueiro né porque nessa época o governo o que que o governo fazia ele ele dava a terra dos índios para seringueiros e aí acontecia e deixava né acontecer uma disputa de terras ali né nos nos territórios e é numa determinada situação um desses seringueiros é chamado Raimundo ele perde um filho é assassinado chamado Fábio e esse menino que era uma criança ele foi é sequestrado por um Uruê Uau Uau e então o Adrian Coy ele começa ele faz esse filme um pouco que se chama Na Trilha dos Uruê Uau Uau exatamente acompanhando né a o sofrimento dessa família e enfim e buscando estabelecer esse contato com os Uruê Uau Uau aí dez anos e nessa e nesse primeiro filme ele filma uma uma indígena que é essa que vocês estão vendo aí chamada Maria que foi chamada né de Maria pelo seringueiro Alfredo que sequestrou essa 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 indígena Uruê Uau Uau sequestrou ela e a mãe e aí é o o Adrian Coy tinha filmado essa situação nesse momento né e ele não tinha percebido que exatamente tinha sido esse sequestro dessa menina que tinha gerado uma reação dos Uruê Uau Uau e que foi por causa disso que eles é enfim sequestraram e mataram o filho do seringueiro né então na raiz desse problema havia uma violência né contra contra essa mulher né contra esse território e contra essa mulher e isso gerou uma uma tragédia para o Uruê Uau Uau né então foi exatamente o irmão da Maria é que é supostamente assassinou essa criança né e então ele vai perceber isso dez anos depois e aí ele faz um segundo filme que é o destino do Uruê Uau Uau em que ele vai abordar o que aconteceu com o Uruê Uau Uau e aí ele vai em busca dessa mulher que é a Maria e ela e ela já enfim já está vestida né porque aí a gente vai ter acesso a um depoimento do Alfredo em que ele dizia exatamente no primeiro filme do Coel que a primeira coisa que eles fizeram quando raptaram ela foi vesti-la com um vestido e que ela arrancava a roupa né toda vez que eles tentavam colocar uma roupa nela e aí ela já está trajada né e aí o Coel propõe a ela dela voltar né dela retornar ao território e reencontrar o irmão então esse segundo filme do Coel ele está de alguma forma voltado para refazer né esse equívoco que estava na raiz desse primeiro filme dele então esse encontro ele se ele se dá entre o Tari e enfim a Maria e aí a gente tem acesso né a essa história dessa mulher então assim só para dizer o como era difícil né o como era difícil entender o que que estava acontecendo né com essas mulheres no Brasil com essas mulheres indígenas e como que muitas vezes né os cineastas eles se esforçam né para estabelecer essa relação e nem sempre isso é possível né então eu queria a Maria certamente era essa mulher que estava lá no centro da aldeia né estava lá dentro da aldeia enquanto os Uru e o Awau estavam fazendo defendendo seu território né estavam tentando impedir né a expropriação a que eles foram submetidos então eu queria agora né trazer para vocês algo que eu considero que é fundamental para a passagem né das representações das mulheres para a situação que eu quero chegar que é esse momento atual em que as mulheres elas passam a elas próprias né usarem a câmera e filmarem e fazerem os seus trabalhos com o cinema tá então para isso é muito importante a gente a gente entender o que que aconteceu aí né nesse meio tempo desde a década de 90 inclusive eu trouxe o filme do Coi um pouco por causa disso porque esse momento é um momento importante para nós né em que começam a ser formulados alguns processos de formação audiovisual e aqui eu estou me referindo ao vídeo nas aldeias especificamente envolvendo diversos povos indígenas no Brasil né essa imagem que eu estou trazendo aqui para vocês é uma imagem da Mari Correia né que está aí no meio de uma formação que ela está ofertando no Xingu para as mulheres com as quais ela trabalha atualmente e a Mari ela foi convidada em 98 a co-dirigir o vídeo nas aldeias e ela juntamente com o Vansan Carelli formula né uma proposta de formação audiovisual que é fundamental né para a gente pensar que essa câmera mudou de mãos e que existe agora né essa possibilidade dos próprios povos indígenas eles realizarem filmes seja dentro de processos formativos seja filmes independentes né depois desses processos formativos tá então eu resolvi retomar a minha dissertação de mestrado é e eu eu revi lá uma uma citação uma passagem que eu cito né a a Mari Correia numa entrevista que eu fiz com ela no dia 20 de exatamente coincidentemente no dia 20 de abril de 2004 ou seja há 18 anos atrás 18 anos atrás basicamente né então eu acho que nesse momento né a Mari ela estava inaugurando uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro com uma retrospectiva do vídeo nas aldeias exatamente com essa produção que originava desses processos formativos que eles formularam né de 98 até 2004 tá então na verdade tinham filmes anteriores também eram todos os filmes feitos pelo vídeo nas aldeias porque o vídeo nas aldeias existe desde 1986 né então existiam os primeiros filmes em que a câmera não estava ainda né nas mãos ao alcance das mãos dos povos filmados e nesse momento em 98 é que se torna possível né essa situação então eu vou fazer uma citação aqui da dissertação pra vocês entenderem a importância né desses processos formativos pra pra gente acessar esse cinema então eu escrevi lá havia portanto do ponto de vista das gravações o incentivo a observação cada vez mais fina por parte dos índios a abolição da entrevista a conversa livre entre realizadores indígenas e seus pares e a sugestão clara de que os índios buscassem filmar os tempos de descanso os tempos mortos ao invés de centrar em festas e rituais essa seria uma maneira de fugir do lugar folclorizado e estereotipado em que se encontravam era só um minutinho pessoal ah eu tô sem pera só um minutinho que eu vou ter que fazer uma uma operação aqui um pouco mais complexa pra retomar essa fala porque meu xerox aqui tá desencontrado vocês tão vendo o meu texto ou vocês tão vendo uma imagem a gente tá vendo o seu texto Clarice ah tá então peraí e Clarice talvez você tenha que ligar a luz daqui a pouquinho né tá ficando escuro aí só um minuto eu vou ligar de uma vez tá só um pouquinho peraí tá bom a gente aguarda assim porque tá bonito demais bom eu 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 vou dizer pra vocês o que que ela tava dizendo na verdade assim o que a Mari tava dizendo né nessa nessa entrevista que eu fiz a ela em 2004 era exatamente sobre a possibilidade de que esse cinema indígena ele se voltasse pro cotidiano né pras conversas entre os próprios os próprios os próprios componentes daquela comunidade ali né pra que enfim ela formula né toda uma uma aposta nessa nesse cinema é voltado pra essas trocas né em torno de uma situação de intimidade ali né então eu acho muito interessante pensar essa formulação porque isso tem muito a ver né depois a Mari ela vai sair do vídeo nas aldeias pra criar o Instituto Catitu e se dedicar integralmente a formação de mulheres indígenas né então essa essa proposta dela né que tava lá atrás assim né desde 98 ela tem super a ver com aquilo que a gente encontra hoje nesse cinema feito pelas mulheres né indígenas então eu queria na verdade assim eu acho que vale mais a pena agora a gente fazer o seguinte vamos assistir um trecho desses filmes pra gente poder avançar eu vou mostrar pra vocês um trecho do filme da da Ayani Huni Kuin tá que é um filme de 2010 que não circulou por festivais naquela época né e um filme ai peraí vocês estão vendo o filme? peraí gente ele sumiu Clarice só tá ou para reter ele saiu daqui da salinha deixa eu ver se eu faço o seguinte então Carla só um minuto pessoal questões técnicas aqui manejando várias janelas e várias coisas é complicado mesmo é tá então eu vou exibir agora Ayani por Ayani esse filme de 2010 feito pela Ayani Huni Kuin vou exibir os cinco minutos iniciais do filme tá em Ayani Ayani Huni Kui 96 Bari Haya janeiro 2010 oficina o manana Alteia Sanja dentro de memória no show o Nato Gota Nuximbi Bidaki embo o em Nato pio am em bu anta o aqui di api ali da en era e i bo o in a to balu ma y uh pio tje ya d se pio Pai y e u tje er ad kuna kiri di ayani Eu vou dar uma espécie de ver. Eu vou dar um pouco de ver. Eu vou dar um pouco de ver. Vamos lá. 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 Então, esse filme foi feito pela Ayaní em 2010, a partir de uma oficina ministrada pela Ana Carvalho e pela Carolina Kangussu, que são duas realizadoras também envolvidas com processos formativos no âmbito do cinema indígena. E a Ayaní, além de fazer filmes, ela faz miçangas, enfim, ela faz uma série de outras coisas. E aí eu queria chamar a atenção, né? E aí, para esse movimento, né? É totalmente diferente da experiência, né? E a representação, né? Então, né? Então, né? a câmera como uma espécie, né? que faz com que, né? e a função dela, né? E a função dela, né? E a função dela, né? sobre a cultura, né? Sobre a cultura, né? Sobre a vida, né? Então, acho que é um filme, assim, muito interessante para a gente pensar esse movimento do retorno. e eu acho que é um filme também muito, né? Então, assim, é num momento exatamente que, talvez a gente possa dizer, assim, que esse processo de formação de cineastas, né? Cineastas indígenas, ele começa a envolver mais a participação das mulheres, né? Até então, essas formações, elas envolviam mais os homens. Então, esse filme, ele já traz, né? Assim como os filmes do Instituto Catitu, que eu já disse para vocês, que a Mari acompanhou, né? Orientou esses processos lá. Esses filmes, eles promovem um movimento de retorno, né? Das mulheres umas às outras, aos corpos umas das outras e ao território, tá? Então, eu queria mostrar só mais um trechinho de um segundo filme, que é o filme da Patrícia Ferreira, o Pará e Chapi. É isso, que ele chega aqui atrás, né? Então, eles me dizem para que eu já disse 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 para fazer isso. O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer isso aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. aqui no projecto o 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 bom esse filme realizado pela patrícia ferreira para e chapi é um filme inacabado né que ela apresentou em 2015 na mostra olhar um ato de resistência curada pelo pelo andréa tonati que foi uma espécie de fórum né aconteceu dentro do fórum doc reuniu diversos grupos que que produzem cinema né no no brasil fora do brasil e então a patrícia apresentou esse trabalho lá e é um trabalho que ao todo ele tem cerca de 40 minutos e ele é composto de planos longos em que a patrícia ela interage né nesse primeiro plano que eu mostrei para vocês ela tá interagem com a mãe dela depois tem um plano em que é ela a mãe e a filha depois a avó enfim ela ela são todos planos longos em que ela vai estabelecendo é ligações por meio da câmera com as mulheres né da família dela então eu acho esses dois filmes eles 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 são eles dialogam muito né um com o outro eles apresentam esse 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 caminho do retorno no sentido de uma busca né das das mulheres que estão com a câmera de de se reconectar né com com esse território e com essas mulheres da vida delas né para aprender com elas e o cinema nesse caso aí né na verdade assim eu acho interessante a gente pensar para além dessa terminologia do cinema indígena ou do cinema das mulheres ameríngias porque assim eu acho que essa produção ela ela pede né uma abertura para que a gente se relacione com ela não como se isso fosse né uma caixinha com os filmes ali das mulheres indígenas mas é porque são são experiências né são experiências em que a câmera ela é usada de uma maneira a produzir um certo tipo de percepção sobre algumas situações que as mulheres indígenas vivem dentro das suas aldeias entre mulheres né então eu acredito que é esse a ideia aqui não é criar uma filmografia né e trabalhar com essa ideia né de um cinema indígena feminino e tal mas é exatamente chamar atenção para a força desse gesto né de transformação do cinema na medida em que ele é usado para poder de certa forma ressignificar e reencantar uma situação que é uma situação extremamente cotidiana né e prosaica dessas mulheres dentro das suas aldeias então um pouco isso que eu quis trazer né para o debate e que talvez seja o caso da gente da gente escutar vocês e ver se tem alguma questão aí Carla Clarice maravilha é nossa que linda aula que você deu aqui né vontade de continuar te ouvindo por muito mais tempo é tem sim algumas questões aqui Clarice eu eu tava pensando é bom só queria fazer um comentário antes de passar para as primeiras questões é que lendo relendo evidentemente relendo né seu texto é quando você usa tanto essa você usa essa expressão logo no início é do seu texto é que é esse verbo né indigenizar é que isso ficou tão tá tão presente e ontem eu assisti ontem foi exibido na na TV aberta né na Globo aquele filme Falas da Terra provavelmente porque ontem foi 19 de abril é e à medida que e eu vi hoje de manhã na Globoplay né e à medida que eu ia assistindo sem muita informação sobre ele é eu poxa isso não parece uma coisa da Globo é assim parece um programa que não é ele tem umas coisas próprias né ele eu pensava aí tem uma coisa diferente né que não é o que eu costumo assistir não é o formato não é é não tem um repórter conduzindo né a aquela história e e eu vi uma diversidade de etnias coisas assim enfim é variados temas e tal e no final somente ao final a gente sabe aqui já vai um spoiler para quem não viu né somente ao final que a gente sabe que quem dirigiu o filme são cineastas indígenas né são três cineastas indígenas a produção é bem isso ou seja e quando eu fui vendo eu falei cara como isso é um exemplo vivo é uma demonstração muito viva dessa capacidade né de resistir com muito compromisso com muita integridade a sua própria cultura que é aquilo que você diz no início do seu texto né que quando os cineastas indígenas eles se apropriaram do cinema não foi para aprender da mesma forma né eles indigenizaram o cinema eles levaram a cultura dele para dentro do cinema e parece que ontem eu a gente viu isso né esse esse programa que está disponível aí na Globoplay é exatamente uma demonstração disso né esse verbo é muito bom esse verbo já existe Clarice você que trouxe assim não na verdade a a Célia Chacrabá usa muito esse verbo né do indigenizar mas é eu acho que é isso assim eu acho que esses cineastas eles estão fazendo isso né com o cinema e as mulheres elas têm né uma maneira de fazer isso que eu acho que é muito interessante porque assim eu acho que deu para ver nos filmes o quanto que essa experiência de estar com a câmera na mão ela é perceptível para a gente né como que a tatilidade mesmo né dos objetos e das coisas ela se faz presente dentro do filme porque o que está em jogo não é assim elas não estão fazendo filmes querendo criar outras representações não é só isso né tem uma uma busca de usar o cinema como um artefato né que as reconecta né com com o território com os corpos das outras mulheres né com as questões que que mobilizam elas a pensar né então acho que é muito diferente né muito diferente da maneira como um filme é que se pretenda representar os povos indígenas ou as mulheres procede né da ordem do procedimento sabe Carla assim da ordem do artefato assim o que eu acho que é importante a gente a gente sublinhar aqui é que é um jeito de usar a câmera né um jeito de de usar a linguagem do cinema que é muito diferente né da maneira como como o cinema é usado pelos não indígenas na tentativa de representá-los então eu acho muito eu acho muito interessante ter contato com essa com essa produção e me interessa muito esse aspecto sabe sobre como que essas percepções elas se tornam acessíveis né numa certa medida para outras pessoas em função da maneira como elas usam a câmera como artefato né e que faz com que a gente entre entre no filme de uma outra forma né a gente não tá ali só olhando com os olhos e observando a distância com os olhos o que tá acontecendo né é como se o nosso corpo né e todas as suas faculdades sensíveis fossem interpelado também né para experimentar essa situação né então eu acho que esse processo né da indigenização ele não envolve só a realização de representações mas ele envolve né toda uma outra forma né de perceber o mundo e que e que as mulheres né nesse caso estão usando a câmera para experimentar sabe maravilha Clarice tem uma pergunta aqui da Olivia Erika Alves eu vou eu vou ler mas eu vou colocar aqui que te ajuda também ela tá dividido em duas partes Clarice muito obrigada por compartilhar suas pesquisas se possível fale um pouco mais da sua ideia do retorno porque retornar parece ser essa volta as raízes ao olhar para si e seu mundo mas ao mesmo tempo representa uma abertura para as perspectivas femininas nesse sentido deixa de ser só retorno e passa a ser só ponto de partida mais adiante a Olivia pede desculpa porque ela chegou um pouquinho atrasada caso você já tenha falado isso eu acho que alguma coisa você já falou mas eu acho que você pode enfim talvez enfim falar algo mais se você achar então essa perspectiva do retorno Érika eu acho que ela tem muito a ver com uma ideia assim não de um retorno a um lugar que você sabe para onde que você vai sabe então assim eu vou voltar para um lugar que eu sei qual que é mas é um retorno que faz com que a gente de algum modo se reconecte com coisas né que tem a ver com o território que tem a ver com os corpos né e nessa experiência a gente acaba se transformando né então assim os povos indígenas eles sabem fazer isso muito bem né a gente a Mari Correia a Sofia enfim pessoas que fazem parte né e que que também estão junto juntas com essas mulheres Carla Bessa muito bom ter vocês aqui viu eu não coloquei antes mas não tinha que sair falando então essa essa ideia do retorno né tem uma até uma uma aquela metáfora do mármore e da murta né que a o mármore é que o viveiros de Castro depois vai vai usar para falar da ideia da inconstância da alma selvagem ela é interessante para a gente pensar porque o mármore né é um material duro e que você é difícil de esculpir mas ele ganha uma forma fixa né e a murta ela é ela é uma uma planta assim fácil de você esculpir aparentemente mas que ela vai ela vai modificando a forma dela né e aí ele ele vai usar isso para falar sobre a inconstância da alma selvagem no sentido de que os povos indígenas mesmo que eles tenham sido vestidos é eles também se se desnudaram e voltaram para a floresta né sem problema nenhum né então essa possibilidade do retorno ela é muito importante nos dias de hoje né porque a gente precisa de encontrar um outro caminho né para o futuro que não é esse caminho que a gente sabe que está fadado a ao fracasso né que é o desenvolvimento às custas da vida né o progresso às custas é das pessoas então assim essa ideia de um retorno ela tem a ver com com isso tudo né com essa possibilidade de de retornar a a esses espaços retornar a esses saberes né de se transformar nessa reconexão com isso e entendendo que isso pode ser uma perspectiva né de vida para nós a gente tem isso né a gente a gente tem essa possibilidade né a gente não precisa de seguir um caminho inexorável né para frente vendo que as coisas estão dando errado né a gente pode retornar né então eu acho que esse cinema das mulheres indígenas ele me faz pensar muito nisso sabe na possibilidade desse retorno né como uma possibilidade de vida assim né de de crescimento de vida de estar junto e e eu acho que nesse momento a gente até por isso né você estava falando que elas foram convidadas a participar de um especial na Globo e elas estão sendo convocadas a falar muito né desde principalmente assim do ano passado para cá elas têm participado de muitas lives né a Gracie Guarani a Patrícia Ferreira Michele Caioá e tantas outras cineastas indígenas maravilhosas né que a gente tem no Brasil porque porque elas elas estão elas elas experimentam isso né elas têm essa percepção então e isso tem sido muito muito importante para a gente se conectar com essas percepções né com essas percepções que que tem essa capacidade de se vincular né com 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 território e com os corpos né então é acho que que esse cinema ele tem uma ele traz essa abertura né ele traz esse lembrete aí ó é possível retornar sim é possível mudar é possível transformar né e e isso pode ser feito pela via da percepção né que eu acho que isso é muito importante não é nem é só os filmes em si né tem uma coisa que está antes dos filmes e que já é importante por si né cada um desses planos do filme da Patrícia eles já são importantes não precisa de ter um filme né não precisa de circular em festival não precisa de ganhar prêmio não precisa de nada disso né pode a gente pode pensar no cinema que sirva aos interesses das mulheres indígenas inclusive dentro das aldeias né a partir dos das motivações que são próprias delas assim né então é acho que acho que acho que é um pouco isso assim maravilha é Clarice você falando do cinema desse filme especial não é que é um filme que desde 2015 ele está em processo ele está sendo feito né e isso que você da Patrícia Ferreira né da Pará e Chapi ela quer dizer isso que você fala é muito bacana quer dizer o filme não precisa estar pronto e esses planos já são já dizem tanto né e a Patrícia eu tenho a impressão que ela ainda está assim no momento para a gente talvez para ela já esteja suficiente mas a gente sabe eu tenho essa e é puramente baseada intuição porque eu nem conheço tanta coisa mais da Patrícia é que ela é uma cineasta que tem ainda ela tem assim um potencial tão grande que ela está no ainda muito muito bem no iniciozinho do que ela pode tanto nos dizer né potencial e nos dizer muito mais porque ela me parece assim uma cineasta da introspecção né esses que a gente podia dizer isso assim né ela tem uma coisa que vai além né que parece que as imagens querem buscar naquele silêncio naquela busca naquela paciência aquela falta de pressa enfim parece que quer perpassar alguma coisa né a Sofia faz uma pergunta aqui ainda ligada ao retorno vou colocar também aqui Clarice nesse gesto de retorno diante do fazer com as mãos como você acredita que as cineastas indígenas produzem esse pensamento diante talvez de uma nova perspectiva do cinema ou seria de um retorno ao cinema aquele lá dos Lumière por exemplo um em refeições de bebê de 895 nesse sentido esse gesto está esse gesto está muito mais ligado também as mãos e a produção do próprio artesanato como Roberto Romero também escreve sobre o cinema na Sueli se você não comentou ainda se quiser se acha que não vai acrescentar então eu acho que que eu estou eu usei aqui né para falar sobre esse gesto de retorno gesto do descalçar né do pisar com chão né o a terra o território e o gesto também de ter a câmera ao alcance das mãos ele ele é é muito parecido com esse gesto do descalçar né como se é esse esse contato tátil né com o território e com a câmera ele se tornasse é possível por essa maneira como elas usam a câmera que é de forma a acoplar a câmera ao corpo como se a câmera fosse um artefato mesmo como se fosse uma pintura como se fosse né algo que que ampliasse a percepção delas né que irradiasse essa percepção né para que essa percepção ela se conecte conecte com outras né e e aí eu acho que assim é interessante a gente pensar que são esses corpos né é que pensam né é são esses corpos que que estão com a câmera ali na mão ao alcance das mãos com os pés né é no chão o pensamento tá ali né o pensamento é um pensamento que não é um pensamento dissociado do corpo né isso que eu acho que é importante inclusive a gente a gente a gente afastar essa perspectiva de considerar o cinema uma definição né do campo do cinema indígena uma definição dentro do campo do cinema uma definição racional que envolve uma filmografia isso né é uma coisa totalmente distante dessa experiência né das mulheres lá nas aldeias que eu acho que é muito mais interessante né a gente pensar pensar que elas elas estão pensando né elas estão pensando a partir dessa experiência perceptiva é um pensamento até na 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 num texto que até acho que Sofia é é uma das autoras que tá na abertura do do catálogo da motara é um texto que eu acho muito interessante é em que as as curadoras né da da mostra olhares de mulheres indígenas olhares das mulheres indígenas elas falam assim nós somos corpos pensantes e nós não nós não vamos nos reduzir a nenhuma categoria sabe eu acho isso muito potente né porque é é muito fácil a gente dividir as coisas né então o racionalismo tá aqui então quem pensa quem usa a cabeça e quem é usa as mãos por exemplo para filmar os pés né descalços conectados com o chão tá fazendo uma outra coisa que não é pensar sabe que é é sei lá é uma coisa que que é um artesanato né assim como se fala assim de uma forma pejorativa esse cinema mas eu acho que não eu sou totalmente contra essa visão eu acho que o que tá sendo proposto é uma outra forma de pensar sabe é uma forma de pensar que não dissocia né o o corpo da razão né é uma forma de pensar fazendo né é uma forma de pensar em que a percepção ela é fundante o estar junto o se conectar com o território com a natureza ela ela é fundamental para que esse pensamento ele ele ganhe corpo né então é acho que acho que é um pouco por aí sabe é Clarice na sua questão anterior é a Mari eu não vi a Mari Corrêa ela fez um comentário é que esse é o ponto Clarice é os processos formativos e os filmes que são feitos nas aldeias promovem transformações lá dentro para as mulheres é foi só um comentário né né mas ela tá sendo lá atrás sim eu acho que isso é fundamental né essa observação da Mari eu acho que ela é muito muito precisa e tem muito a ver com o que eu tô querendo dizer aqui sabe o que importa é isso é o que importa é o que é importante para elas lá né então eu lembro de uma fala da Mari em 2017 no Fazendo Gênero na época a Carla Holanda coordenou um simpósio é dentro do do Congresso Fazendo Gênero eu participei desse simpósio e a Mari teve uma retrospectiva dela lá em Florianópolis e ela me ela me falou uma coisa é que me que me marcou muito porque ela disse o seguinte é ela disse que primeiro que pensar uma forma de trabalhar o cinema indígena com as mulheres é uma coisa totalmente diferente né de pensar um cinema é voltado para os homens né que envolve outras questões inclusive da ordem dos processos né que esses filmes requerem e e também que o empoderamento dessas mulheres ele se dá no processo né ele não é só porque ela se tornou uma cineasta na arte indígena né só porque ela se tornou uma cineasta participou de um festival isso é importante também mas tem uma coisa que é é mais é é mais é intensa talvez que é ter vivenciado um processo desses né ter experimentado usar a câmera é e e ter a sua percepção né de mundo ali é reencantada por meio desse artefato técnico né então eu acho que assim é é esse cinema é um cinema em que o acento né a ênfase ela está no processo né está no processo o filme da Patrícia é um filme inacabado eu acho que isso diz muito né o filme da Ayanine Huni Quinn é um filme que não circulou em festivais e nem por isso ele deixa de ser um filme super importante super interessante e que tá aí né e que foi feito e que ela viveu isso ela experimentou isso então eu eu acredito muito no investimento nesses processos sabe eu acho que isso é muito mais interessante do que a gente trabalhar com uma ideia né que é sempre uma ideia de fora e uma ideia prefixada a priori do que que esse cinema é né assim eu acho que esse cinema ele ele é muito heterogêneo em cada aldeia ele é uma coisa dependendo da mulher que tiver fazendo né que tiver com a câmera na mão ele também vai variar e ele tá em constante transformação isso pra gente é muito difícil né mais uma vez eu acho que a gente tem tá sempre tentando seguir em linha reta né sem pensar nas possibilidades de outros caminhos de retorno né então é ao invés de avançar né a gente tentar olhar pros lados e se conectar com as coisas né que estão aí há muito tempo e que são fundamentais né pra nossa pro nosso futuro também maravilha Clarice porque enquanto você fala eu vou pensando aqui não é porque todas essas muitas muitas dessas questões que a gente traz assim pro cotidiano nosso de sala de aula né como professoras enfim não só e também como pesquisadoras é como isso também pode fazer parte do nosso cotidiano nesse universo não precisa você falar vou falar agora do cinema indígena né ou seja você tornar isso mais orgânico nos seus cursos também é e aqui eu trago que o Maurício de Bragança fala né que oportunidade incrível vi Clarice conhecer essa pesquisa tão importante pra gente repensar o próprio cinema assistindo a esses filmes temos a impressão de que o cinema parece muito orgânico aquele universo como se sempre tivesse feito parte disso né ele eu acho que ele comenta justamente isso né exatamente é essa organicidade né ela é muito ela é muito visível é como se a gente tivesse ali também né percebendo essas coisas a partir da percepção das mulheres indígenas né como se elas emprestassem essa percepção pra gente né e e acho que tem a ver né porque assim muitas vezes a gente no campo do cinema a gente trabalha muito com a análise fílmica né então é com a análise fílmica que a gente tem acesso a algumas coisas né da ordem da representação que são importantes mas tem uma coisa que esse cinema tá colocando que eu acho que tem muito a ver com uma experiência assim das mulheres e e do cinema feito pelos povos indígenas aqui né nessa terra onde a gente tá que é a importância não desse olhar distanciado e da representação mas da experiência e da percepção né o como que por exemplo é essa essa imagem que eu trouxe pra vocês no início da da mulher né indígena vestida ela é uma imagem que ela ela tem uma percepção envolvida nisso também né ela ela tem uma essa representação ela é resultado de um tipo de percepção que quer ser né que quer tampar o corpo dessas mulheres que tá que é distanciar delas né então assim é eu acho muito interessante essa possibilidade né de 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 tocar as coisas né que elas trazem assim é que é próprio das pessoas que tem uma relação com a terra né que tem uma relação com as coisas com os objetos com as pessoas que é uma relação palpável né então é eu acho que é importante pra gente ter essa dimensão né é pra até pra repensar o cinema feito no Brasil né a partir dessa cultura que é a cultura é a cultura é é uma das culturas né que que estão lá na nossa raiz assim né que que são muito fortes pra gente e só não são mais fortes porque foram apagadas né foram apagadas com procedimentos muito ostensivos né então é a possibilidade de se reconectar com essas coisas eu acho que é uma possibilidade muito importante né pra gente pensar a a vida mesmo né no nesse lugar onde a gente vive sabe sim Clarice é bom eu acho que você já tá cansada é mas só vou deixar aqui mais uma é pergunta é é a Denise Tavares ela ela pergunta é ela é como ela como você pensa esses longos planos esse observar que é próximo sem ser invasor essa relação de se deixar ser observada sem se deixar invadir pela câmera enfim se é possível pensar em uma reeducação dos sentidos nessa relação com viver profundo que a câmera observa e se podemos pensar que é um olhar feminino sobre o feminino muito legal Denise é eu acho que é você coloca uma coisa muito muito interessante aí é a primeira parte tem como voltar a primeira parte Carla da fala dela tem é é que ela ela disse que vai sair antes gostaria de se der perguntar a ela como ela pensa esses longos planos esse observar que é próximo sem ser invasor sim é eu acho que é tem uma cumplicidade aí né entre assim tem uma intimidade tem uma cumplicidade entre essas mulheres né e e eu acho que isso é muito não é só visível tá assim não é só da ordem do eu estou vendo que é uma situação de intimidade não é só isso né é mais do que isso né é é uma experiência perceptiva de intimidade né é uma experiência em que a gente percebe as coisas próximas né as pessoas próximas então que tem a ver com essa coisa que o Maurício colocou na questão né anterior sobre essa 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 organicidade né essa relação entre os corpos que ela é ela é ela é ela é pautável né ela é os corpos estão ao alcance dos outros né eles não estão é distantes e isso tem a ver com essa com essa com essa situação né de intimidade de cumplicidade dentro de um cotidiano né então a Patrícia tá ali né tomando um mate com a mãe dela como ela faz todas as manhãs né ao redor da fogueira escutando a mãe dela a Ani tá ali visitando a avó dela como ela faz também né então é muito interessante um cinema que né ou 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 uma experiência né que que nasce de um de um reencantamento né de uma ressignificação dessas experiências rotineiras e cotidianas que as mulheres vivenciam né porque quando você coloca uma câmera numa situação que é uma situação de cotidiano essa situação é como se você de algum modo transformar-se né não é só o cotidiano das duas né mas é o cotidiano das duas é com a presença da câmera lá né então eu acho muito interessante né esse 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 essa atenção a esse a esse gesto né de de perceber como que elas estão usando a câmera né como que elas estão se aproximando umas das outras né nos filmes do do Instituto Cattu também da Mari Correia a gente percebe muito né como que essas situações das mulheres entre elas né elas 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 ganham né elas ganham um encantamento né novo a partir do uso da câmera ali né naquela situação que que é corriqueira que é trivial que é né é da intimidade das mulheres né não é um grande ritual não é uma situação assim excepcional é o dia a dia né é o cotidiano e muito é muito esse cotidiano extremamente importante para a transmissão dessa cultura né para a conexão dessas pessoas com entre elas e com esse território né então é enfim não sei se eu respondi a pergunta mas acho que acho que tem essa essa intimidade né é muito visível não é só uma representação de uma situação de intimidade é uma intimidade que a gente sente isso a imagem ela irradia isso né para nós assim e Clarice é só para finalizar eu acho assim é essa epígrafe que você abre né o seu capítulo no livro que é lindíssima da da Célia Chacriabá que você citou aqui é que nesse trecho que ela diz assim certamente naqueles sapatos que você usou para percorrer o mundo já não caberão os pés coletivos e só no chão do território caberão todos os pés quer dizer isso é eu acho que funciona até como uma maneira de você analisar os vários filmes que você traz eu à medida que eu estava relendo o seu texto eu pensava nesse filme que que você pulou até por questão de tempo né desse Navarro Navarro Talk Pictures que a gente não vai discutir aqui claro mas ele parece que bom é uma impressão assim usando se a gente pudesse chamar desse método a partir do que diz a Célia né que assim parece que a avó parece que a cineasta ela ela não soube se descalçar bem para entrar no território da avó né se a gente puder usar assim enquanto que a vendo a Iani por a Iani parece que a avó é que é que calçou o sapato da neta né porque ela corresponde a tudo completamente é uma avó completamente diferente do filme estadunidense que ela corresponde a tudo que a neta quer ela atende enfim a repetição das cenas que é necessário fazer com muita boa vontade ao contrário da outra ou seja ela parece que calça e sapatos da fila não sei se se seria possível fazer uma analogia assim né usando essa metáfora a partir do que diz a Célia sim eu acho que é esse esse retorno dos pés ao território né é essa possibilidade dessa de não usar a tecnologia como como um instrumento que vai é num sentido único mas usar a tecnologia para promover essa reconexão com o território né é como se você pegasse a câmera e descalçasse né então assim é uma espécie de é claro que assim cada filme vai fazer isso de um jeito né não que todos os filmes estou trazendo aqui uma possibilidade né para pensar né alguns gestos né que a gente observa em alguns desses filmes e e eu acho que tem um gesto né de usar a câmera é não se esquecer do corpo né usar a câmera é junto com o corpo né conectada com o corpo é diferente daquilo que a gente que a gente é observa né no no cinema assim é na verdade assim o cinema ele tem muitas possibilidades né e aí acaba que assim eu acho que o esse modo como as mulheres pegam a câmera e tiram né se descem tiram o sapato para filmar tem a ver com uma possibilidade né que tá aí assim né pro cinema também né e que eu acho que pra gente no Brasil essa possibilidade é uma possibilidade muito preciosa sabe então então acho que é isso acho que é isso mesmo né esse descalçar tem a ver um pouco com você se desvencilhar desse caminho né que leva por exemplo que nos diz que sempre é o rumo das coisas é um rumo único né uma direção única rumo ao desenvolvimento ao progresso então os sapatos sapatos mais tecnológicos e enfim né não né o cinema ele é um instrumento técnico mas ele pode ser usado de uma outra forma né ele pode ser usado para promover uma reconexão com a natureza né com as outras vidas com os outros seres com a natureza de um modo geral né eu acho que isso é importante assim pra gente pensar o cinema indígena né e o cinema feito pelas mulheres Maravilha Clarice Clarice só tenho que te agradecer muitíssimo porque foi uma aula memorável muito obrigada por ter esse tempo absolutamente generoso com a gente compartilhar todo o teu conhecimento tuas análises, tuas ideias enfim obrigada mesmo eu que te agradeço Agradeço a todos e todas que estiveram aqui com a gente também é colocando questões né eu acho que muitas questões interessantes e boas para pensar esse cinema né e que a gente continua pensando né que a gente vai estar né sempre nesse processo também de pensar e repensar e experimentar ressignificar tá obrigada obrigada mesmo bom gente então a gente vai ficando por aqui eu queria só fazer um agradecimento a Maria Eduarda Delia né que é uma aluna da graduação do cinema aqui na UF que tem dado uma contribuição muito importante na divulgação nessa etapa desse projeto né que a gente vai dar inclusive uma pausa fazer uma pausa de algum tempinho para a gente recarregar as energias e depois a gente volta em breve então mais uma vez obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente e lembrando que esses vídeos ficam aí disponíveis é para quem quiser voltar dar uma olhada quem quiser passar o link tá bom beijos até mais tchau até mais gente obrigada tchau tchau